A justiça no Ceará condenou o Estado a indenizar um filho depois que o pai morreu ao receber uma transfusão de um tipo sanguíneo diferente do dele. O valor da indenização foi fixado em 80 mil reais. Diariamente, 250 pessoas doam sangue no Hemocentro de Brasília. Eusenir é uma delas. Há mais de 4 anos, de 3 em 3 meses, a costureira faz questão de passar pelo mesmo procedimento. São 5 minutos de doação que, segundo ela, podem salvar vidas. Tem uma irmã que precisou, né? E na época não tinha o sangue que ela precisava e foi aquela correria, né? Até que alguém viu e foi lá, doou sangue pra ela. E na época eu me lembro que eu tinha muita vontade se eu pudesse, mas o peso não dava, né? Na época. Aí como essa pessoa ajudou, eu achei assim, fiquei muito feliz. Eu falei, um dia eu vou doar sangue, voluntariamente. Aí eu procurei aqui o Hemocentro, né? E sempre tô doando. E tem um prazer de doar, eu gosto. De saber que, só de eu saber que tô ajudando alguém, isso é muito importante. Todo doador de sangue responde a um questionário com dados pessoais e de saúde. O Hemocentro realiza exames para identificar doenças que são transmissíveis e outros aspectos, dentre eles, o tipo sanguíneo. Toda doação, seja essa pessoa já doadora antiga ou não, toda doação, todo sangue passa por todos os processos novamente. Ou seja, todas as doenças são testadas a cada doação. E assim como a tipagem da pessoa, a tipagem sanguínea, então aquele sistema BO, se a pessoa A, AB, B ou O, e o fator positivo ou negativo da pessoa é testado a cada doação. Em cada doação, ela recebe a etiqueta conforme os exames mais atuais dela, daquela doação. Feitos os testes, o sangue é armazenado nessa câmara frigorífica com uma etiqueta que garante que ele pode ser usado e também com informações relativas a outras características do material doado. Daqui, após o pedido do hospital, a bolsa segue para a unidade de saúde que passa a ser responsável pelo sangue. E todo o cuidado deve ser tomado desde o momento de transportar o material até a hora da transfusão. Em Fortaleza, um senhor de 93 anos morreu após receber um tipo sanguíneo diferente do seu. Em vez de O positivo, foi ministrado B positivo. Ele precisou dessa transfusão depois de ter anemia após dois dias de ter feito uma cirurgia para amputar metade de uma das pernas. O caso foi parar na justiça. O Tribunal de Justiça do Ceará julgou o caso e condenou o Estado a pagar indenização por danos morais ao filho do homem no valor de 80 mil reais. Segundo a análise do TJ, houve imprudência e imperícia no atendimento prestado à vítima em um hospital público da capital cearense. O Estado recorreu, mas a Sexta Câmara Civil manteve a condenação. A responsabilidade é objetiva. Não precisa, no caso, se provar que houve negligência ou imprudência. Basta provar o nexo da causalidade. Ou seja, houve a transfusão errada, houve. Em consequência, o quê? A morte. O óbito. Mas quem estava ali sofrendo foi o filho. Vem, então, por consequência, o dano moral contra o filho que sofreu todo aquele abalo psicológico, o que nós chamamos de dor-sentimento. Aquilo que vai no mais íntimo da pessoa. Em outro caso, a Justiça Paulista também determinou que um hospital indenizasse uma mãe depois que a filha, que tinha hemofilia, recebeu uma transfusão, foi contaminada com vírus HIV e morreu por causa da doença. Uma vez que você sofre um dano, automaticamente tem de haver a chamada reparação. A indenização não tem um cunho meramente punitivo, mas ele acresce-se também, digamos assim, um cunho pedagógico, para que o cidadão não volte novamente a delinquir. Basta. Isso é um aviso para você. Isto é a sintonia da reparação. Perfeito? E também não pode ser uma importância tamanha que dê margem ao enriquecimento sem causa. No caso do senhor de 93 anos, do Ceará, que morreu após receber sangue com tipo sanguíneo diferente do dele, o Estado ainda pode recorrer da decisão.